Neste domingo, com certeza, nós vamos ter, assim, talvez o principal acontecimento político, fora tudo que está relacionado com o Petrolão, deste início de ano. Porque neste domingo serão eleitos os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. No Senado a situação já está mais ou menos delineada ali. Nós temos na prática dois candidatos, a senadora, o Renan Calheiros, que é o atual presidente, que vai aparecer envolvidíssimo quando ocorrer essa denúncia da Procuradoria-Geral da República no âmbito do Lava Jato. E o outro candidato é o senador por Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que não está misturado em nada disso aí. O candidato, provavelmente, que será eleito será o Renan Calheiros, que é apoiado pelo governo e pelo PT. Apesar de todas as denúncias, ele ainda é o candidato favorito. Só quero ver como é que vai ficar depois que ele aparecer na listagem do procurador Rodrigo Janot. Mas o que está provocando realmente frisson nos meios políticos em todo o Brasil, mas sobretudo em Brasília, agora nessa sexta-feira, eu falei várias vezes com Brasília hoje, as bancadas estão tudo se reunindo para tomar decisões a respeito das eleições de domingo, o que está realmente causando frisson é a eleição do presidente da Câmara, por duas razões principais. A primeira é porque o presidente da Câmara é o terceiro na linha de sucessão presidencial. Primeiro está a Dilma, se ela ficar impedida, quem assume é o vice, Michel Temer, quando ela ficar impedida por viajar ou por tomar um impeachment, é o terceiro na linha de sucessão é justamente o presidente da Câmara dos Deputados. Vocês imaginam o Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados ter que assumir a presidência da República. Essa é a primeira razão. Ele é inimigo declarado da Dilma, e a Dilma é inimiga declarada dele. Bom, e a segunda questão é a questão relacionada com um provável pedido de impeachment para valer da presidente Dilma Rousseff. Caberá ao presidente da Câmara dar andamento ou não dar andamento. Ele pode sentar em cima e simplesmente não levar adiante de pedido, ou pode dar andamento. Vocês se lembram do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, quando o deputado Ivário Pavão foi presidente da Assembleia Legislativa, do PT? Quer dizer, até ali, até o terceiro ano daquela legislatura e do mandato da Ieda, todas as vezes que entrava um pedido de impeachment, o presidente simplesmente sentava em cima e estava acabado. Mas o Ivário Pavão decidiu levar adiante, mandou para o plenário. E se decidiu no plenário. Claro que a Ieda tinha ampla maioria, e não houve impedimento de espécie nenhuma. Mas e se não tem maioria? Vocês vão dizer assim, mas a Dilma também tem maioria na Câmara dos Deputados? Sim, mas tudo depende do ambiente sociopolítico também. Naquela época tinha um ambiente sociopolítico que não era favorável à Ieda. Como não há um ambiente sociopolítico favorável agora à Dilma? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso aí é que está em jogo. E como é que estão as definições? Olha, eu tentei nessa sexta-feira falar com vários deputados aqui do Rio Grande do Sul. Localizei pelo telefone o deputado Luiz Carlos Bussato, do PTB, que estava em um rodeio lá em Lagoa Vermelha. Dizia, deputado, fala comigo. Como é que anda o PTB? Como é que vai votar na Câmara dos Deputados? E ele até me passou uma informação que eu achei... Ele já tinha um certo conhecimento, mas não sabia que as coisas andavam nesse pé. Ele disse, olha, os ministros da Presidente Dilma estão chamando todos os deputados dos seus partidos, claro que não os do PMDB, e pedindo a eles, olha, que votem no Arlindo Chinaglia do PT. O próprio Armando Monteiro, que é o ministro da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Comércio Exterior, ele chamou na quarta-feira o Luiz Carlos Bussato, que é líder do PTB aqui no Rio Grande do Sul, e pediu para ele, olha, tem que votar no candidato da Presidente que é. Então, há uma pressão muito grande do governo para que os deputados votem no Arlindo Chinaglia, né? Porque a Dilma está preocupada se ganhar o Cunha. Mas, de novo, ganhou o Cunha, entra o pedido de bispo, com esse ambiente sociopolítico que nós temos no Brasil hoje, eu não tenho dúvida de que ela vai ser cassada, não, se isso for adiante. Bom, mas conversei também, tentei falar com o deputado Pompeu de Matos, do PDT, falei com o Enio Bassi, com o Giovanni Feltes, com o Osmar Terra, com o Peronde, enfim. E tentei estabelecer uma tabela de como é que votariam os deputados federais aqui do Rio Grande do Sul. A conclusão que eu cheguei foi a seguinte, nesta sexta-feira, se são dados de sexta-feira, são 33 deputados federais. Pelo meu levantamento, 15 deputados federais votam no Eduardo Cunha, que é do PMDB, que é o candidato de oposição à Dilma. 14 deputados federais votam no Arlindo Chinaglia, que é do PT, o candidato da Dilma. Então, 15 é 14, hein? E quatro votam no Júlio Delgado, que é do Partido Socialista, que é o Marquesã, e mais três deputados do PSB. São quatro deputados. Isso foi um conjunto. Está bem dividida a bancada. Alguém pode me dizer, bom, mas então ganha o Cunha. Não. Bom, a eleição para presidente da Câmara tem dois turnos. Com certeza, a menos que o PSDB mude de posição e deixe de apoiar o Júlio Delgado, haverá segundo turno. O Cunha pode até ganhar no primeiro turno, mas haverá segundo turno. E se houver segundo turno, os deputados todos do PSDB migram para, são 54, para o Eduardo Cunha. Praticamente ninguém vai mais migrar para o Arlindo Chinaglia. Talvez algum socialista, duvido. Mas, para mim, a situação está configurada da seguinte forma. Se o Eduardo Cunha não ganhar no primeiro turno, ele vai ganhar no segundo turno.